Leiliane Monteiro é secretária municipal de cultura em Timum, município que tem um grande desafio, que é destacar as manifestações culturais por conta da proximidade de Teresina, capital do Piauí. O foro faz com que nós possamos estar aqui adquirindo conhecimentos e repassando e tirando com certeza dúvidas para que nós possamos, a partir de aqui, fazer com que a nossa cultura seja ampla, porque todos os fazedores e trabalhadores da cultura se sintam ainda mais valorizados. Ela, assim como os secretários de cultura de outros sete municípios das regiões Timbira e Panaíba, participaram do Fórum Permanente de Gestores de Cultura, encontro promovido pelo Estado e conta com apoio dos municípios. Ela é importante para que a gente possa, pelo menos, fazer essa parte burocrática, embora não se possa fazer muita coisa em relação a eventos, mas a parte burocrática, do passo a passo de cada secretaria, é momento de sentar, é momento de avançar e fazer a coisa acontecer. Quando a coisa voltar à normalidade, essa parte burocrática já está feita e a gente vai para o abraço. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo com a cultura, que é saindo dessa pandemia e começando a fazer nossas atividades culturais tão importantes para o desenvolvimento do nosso município. Esse é o objetivo principal do Fórum, integrar os nossos gestores, trazer a discussão da política cultural, da gestão cultural para o dia a dia dos gestores. Ainda de acordo com o coordenador, as demandas debatidas nesses encontros estarão em um grande fórum, reunindo todos os gestores de cultura do Maranhão em um só evento. Nós temos regiões distintas dentro do Maranhão, que é muito grande, nós estamos fazendo 15 fóruns, o de Caxias hoje é o 13º fórum e nós estamos descobrindo um Maranhão múltiplo e rico cada vez mais. Apesar de toda a pandemia, o Maranhão continua pulsando essa cultura.